A doutrina do direito legal ensina os falsos mestres, deu amplos poderes ao crente. E este agora pode usá-los como moeda de troca, sem levar em conta o querer divino. Os tais ensinadores acreditam que Deus não tem direito de dizer não a quem Ele conferiu o direito de exigir. Então, essa doutrina do direito legal, ela age como se Deus não tivesse direito de discutir isso ali. Ele está ali na Bíblia e é exigido, tem que ser cumprido. É interessante porque muitas vezes eu gosto de orar para Jesus salvar, curar, batizar com o Espírito Santo, libertar. Mas muitas vezes eu vou em um lugar e às vezes não acontece nada. Por quê? Não sou eu que mando. E a ação de Deus é de Deus, não é minha. Então eu não posso, por exemplo, dizer assim, eu vou em tal lugar, aí vai acontecer isso. Vai ter gente que vai ser batizada com o Espírito Santo, vai ter gente que vai ser curada, vai ter gente que vai ser liberta. Vai muita gente aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu não posso prometer. Por quê? Porque o dono de tudo é Deus e Ele age do jeito que Ele quer, na hora que quer, de acordo com a sua vontade. E eu apenas tenho que ministrar. Agora, o poder para acontecer vem de Deus. Então em tudo nós somos dependentes de Deus. Da vontade de Deus, do desejo de Deus, da hora de Deus agir. Então nós não podemos prometer que não é nosso. Tudo vem de Deus. Tudo acontece na hora, do jeito que Ele quer. Então essas pessoas, ao contrário disso, eles marcam alguma coisa e dizem que vai ter que acontecer tal, 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 tal coisa. Como se eles é que dominassem o poder de Deus. Por isso que acontece tanta coisa errada. Porque as pessoas querem forçar acontecer uma coisa que Deus não deseja que aconteça. Então nós temos que aí, nessa hora de ministrar, sempre estar na dependência de Deus. Acreditando que Deus faz, que Deus pode fazer. Mas nunca exigindo que Deus faça. Porque senão a pessoa começa a fazer alguma coisa além do que Deus quer fazer. E aí é que cai nesses escândalos que tem por aí, aí é que cai nas coisas forçadas e atrapalham mais o Evangelho que ajudam. Então sempre devemos ficar na dependência do Espírito Santo. Do agir do Espírito Santo. A suma desse ensino perigoso e bizarro é que o fiel ganha todos os direitos e Deus perde toda a sua soberania. Ou seja, segundo esse aleijão doutrinário, Deus não passa de um fantoche nas mãos do crente. No entanto, ignora os pregadores da teologia da prosperidade o fato de o soberano não dividir a sua glória com ninguém. Então veja bem, se for ensinado, feito do jeito que estão ensinando por aí, quem vai ser glorificado? É o homem. Quem vai ser exaltado? O homem. As pessoas começam a colocar fé no homem. Pode ver que nessas igrejas que pregam a teologia da prosperidade, sempre tem lá um líder, um ou dois que aparecem como grandes ícones. Agora, se tirar essa uma pessoa ou duas dali, a denominação acaba. Por quê? Está tudo concentrado no homem e não em Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque a igreja não pode viver baseado em uma pessoa. Se fosse em Jesus Cristo, tudo bem. Mas está baseado em uma pessoa. Aquela pessoa é que tem todo o poder, que é exaltado, que aparece sempre. Tudo depende daquela pessoa. Pode ver que em uma igreja legitimamente bíblica, não existe isso. A fé não está concentrada em uma única pessoa. Porque se for assim, se estiver acontecendo assim, está totalmente fora da palavra de Deus. A fé deve ser sempre em Deus. A primazia está sempre em Deus. O exaltado sempre deve ser Deus. Então tomemos cuidado com isso. Depois nós temos aí dentro da segunda parte ainda, pressupostos da teologia da barganha. Temos aí no número 2, a prática do determinismo. Já é bastante conhecida a famigerada doutrina do determinismo, que ensina, entre outras coisas, que não é mais preciso orar e sim determinar. Para os que propagam essa teologia, a vontade divina pouco importa. A verdade, porém, é que Deus não é refém de lei alguma. Pois Ele é soberano. Ele criou todas as coisas e de todas é Senhor. Então esse determinismo quer dizer aquilo, determinar uma coisa antes dela acontecer. Como se Deus tivesse então que obedecer a uma determinada ordem de alguém. Porque esse alguém representa Deus. Isso está sendo ensinado e pregado por aí. Nas televisões, por toda parte. Então o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esta igreja está fadada a terminar assim que esse líder deixar essa igreja. Assim que esse líder cair, a igreja cai junto. Porque está determinado aí sempre as bênçãos através de uma ou duas pessoas que acham que tem direito sobre Deus. De mandar em Deus. E Deus deve obedecer. A expiação de Cristo proveu a bênção da cura, tanto da alma como do corpo. Ele proveu-nos também o direito à vida eterna e à provisão para uma vida plena. Não obstante, isso não significa que o crente não passará por adversidades, sofrimentos ou tão pouco que ele jamais irá adoecer. A palavra de Deus afirma que a redenção plena do ser humano só será uma realidade quando por Cristo e nos últimos dias a glória final for revelada nos filhos de Deus. Então enquanto somos homens, estamos na terra, nós recebemos ainda um corpo glorioso que nós vamos receber no arrebatamento. Enquanto isso não acontecer, nós estamos sujeitos aos intempéries da vida, às coisas da vida. E uma das coisas que acontecem com o homem é que ele fica doente. O problema é que essas pessoas que pregam a teologia da prosperidade, eles fazem o seguinte. Quando eles adoecem, eles vão se tratar em outro país e escondido, para ninguém saber. Porque eles pregam que o crente não pode adoecer, o crente não pode ter problema. Eles escondem os seus relacionamentos com a família, com a esposa, escondem. Está tudo oculto, escondido das pessoas, porque eles não podem mostrar os seus erros, é segredo. Eles têm que ser vistos como super-homens, como pessoas que não têm problema, que não adoecem, que não têm nada, nenhum problema. Então eles escondem essas coisas. Mas acontece com eles também. O problema é que é escondido. Por quê? Porque nós somos homens. O poder, todo o poder está em Deus. Nós não mandamos em Deus. Se fosse verdade, esse determinismo, essas coisas. Então esses que são usados por Deus, milagres, maravilhosos, não adoeceriam, não teriam problemas de saúde nenhum. Não teriam problemas nas suas famílias, filhos desviados, casamentos acabados, e que ninguém sabe. Está escondido. Então eles têm problemas também. E muitos problemas. Na nossa parte número 3, o perigo de barganhar com Deus. No tópico 1, o perigo de se ter um Deus imanente, mas não transcendente. No número 2, o perigo de se transformar o sujeito em objeto. E número 3, o perigo da espiritualidade fundamentada em técnicas e não em relacionamentos. Então dentro da parte 3, o perigo de barganhar com Deus. O perigo de se ter um Deus imanente, mas não transcendente. Então embora Deus seja o grande Criador, intervém na sua criação e se relaciona com ela. Então isso aí quer dizer imanência, como está em 2 Coríntios 6,16. Nós não estamos entregues à própria sorte. O Senhor tem prazer em nos abençoar. Entretanto, não podemos nos esquecer de que Ele é soberano e está acima de toda a criação. Transcendência. Podemos ver nas coisas criadas, mas isso não significa que tudo é Deus, porque Ele é distinto de sua criação. Transcendência. Então o principal é você saber aí. O que é imanência e o que é transcendência? Imanência então, Deus está presente na nossa vida. Ele age. Ele está agindo na nossa vida. Ele tem um relacionamento íntimo conosco. Agora, na sua transcendência, você tem que saber que o soberano é Ele. O dono é Ele. Ele é que sabe o passado, presente e futuro. Ele é que sabe o que você deve fazer, para onde ir, o que fazer, tudinho. É Ele que tem que governar. Ele é que tem que ser o transcendente aí, apesar de ser imanente. Então Ele está em nós, mora conosco, através do Espírito Santo. Age na nossa vida. Ele nos guia através do Espírito Santo. Agora, se você não admitir a transcendência, o poder de Deus sobre você, você não vai permitir que o Espírito Santo guie você. Não vai permitir que Deus leve você onde quer levar. Faça de você o que Ele quer fazer. Então você não permite que Deus haja. Você que quer comandar Deus. Você quer ir para onde quiser, fazer o que quiser. Então existe essa vontade permissiva de Deus, que Deus permite que você faça alguma coisa, que você vá a algum lugar que você quer ir. Agora, não é o desejo e a vontade perfeita dEle. Se nós aprendermos, então, a nos colocarmos à disposição de Deus, aí sim, Deus vai nos usar tremendamente. Mas sempre obedecendo a Deus, fazendo o que lhe agrada, indo onde Ele quer que nós estejamos. Assim vai funcionar direitinho. Mas nunca querendo comandar Deus, mandar em Deus. Ao priorizar a relação de Deus com a criação, a teologia da prosperidade ignora propositalmente a soberania e a vontade divinas. O Todo-Poderoso acaba por tornar-se uma simples marionete nas mãos do ser humano. Nessa concepção, o papel de Deus assemelha-se de um garçom que existe apenas para servir e satisfazer as exigências dos seus clientes. Então, a teologia da prosperidade, ela supervaloriza essa imanência de Deus, de Deus estar conosco e trata Deus como se fosse um garçom que tem que servir. Você pediu ou mandou, o garçom tem que servir. Sempre sem permitir que Deus aja da maneira dEle, na hora dEle. Mas, a pessoa trata Deus como se ele tivesse a obrigação, então, de servir, de fazer aquilo que Ele deseja, na hora que Ele deseja. Então, vai acontecer muita coisa que não é da vontade de Deus, nem era a hora de acontecer. Então, essa aí vai trazer um prejuízo depois, porque Deus não vai dar a sua glória para ninguém. A glória é dEle. Ele não divide com um homem. Quem tem que ser glorificado e exaltado é Deus. Então, ainda dentro dessa parte número 3, o perigo de se barganhar com Deus, então, nós temos aí, em tópico 2, o perigo de se transformar o sujeito em objeto. Então, a teologia da barganha transforma o assessor em objeto. Transforma a gente em mercadoria, e a fé em um grande negócio. Observa-se hoje que muitos pregadores midiáticos mantêm seus ministérios não para a glória de Deus, mas para atender a uma demanda do mercado religioso. É um evangelho que procura satisfazer vontades e não necessidades. O culto que a luz da Bíblia deve estar em torno de Deus passa a ser tão somente um momento de autossatisfação. Isso quer dizer que os bens materiais passam a ser a razão de viver das pessoas. É a adoração à criatura em vez de ao Criador. Então, são as pessoas que transformam a fé em negócio, para ganhar dinheiro. Então, gente que vende, já estão vendendo em água, não sei de que, pedaço da cruz de Jesus, estão vendendo até oração, oração especial. Você paga tanto, você tem uma oração especial, num lugar especial. Começam a vender como se fossem as indulgências. Então, cuidado. Você está vendo isso acontecer aí na sua igreja. Cuidado com isso. Se você tem dinheiro muito, você é abençoado muito. Se você não tem, não é abençoado. Então, é condicional aí a bênção de Deus ao que você dá. Então, cuidado com isso. Porque isso pode levar você para mamão e não para Deus. Eles não se importam com os pobres, não se importam com os necessitados. Não ajudam. E quando o fazem, é para aparecer na TV como bonzinhos. Arranjam alguma coisa para arrecadar dinheiro com aquilo. Mas não tem o coração limpo, não tem o coração sincero, voltado para Deus, para abençoar as pessoas. Não estão preocupados em abençoar as pessoas. Estão preocupados em enriquecerem cada dia mais. Então, dentro ainda dessa terceira parte, o perigo de barganhar com Deus, vemos aí o tópico 3. O perigo da espiritualidade fundamentada em técnicas e não em relacionamentos. Então, a prática da barganha transforma o relacionamento com Deus em algo meramente técnico e interesseiro. Para que ele gastar horas buscando a Deus em oração, se é possível incontar o caminho através de fórmulas de fé? Ele tem o poder de colocar Deus na parede. A fé é reduzida a uma fórmula e Deus a um bem de consumo. O relacionamento com o eterno deixa de existir e é substituído por um jogo de interesses onde se objetiva unicamente a aquisição de vantagens materiais e muitas vezes iníquas. Tal ensino faz da vida cristã algo superficial e vergonhoso. Aquilo que Paulo ensinou sobre a piedade perde completamente a sua razão de ser, pois as posições invertem-se e Deus passa a ser inconscientemente, na cabeça de algumas pessoas, algo que pode ser controlado a seu bel prazer.